Música Música Outra vez talvez Talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa, me desmancho em dor Se você fica, eu quero dar o meu amor E aí eu sou, sou, de YouTube Eu estava no YouTube antes E o meu nome foi perdi E eles me desmolaram E eu me desmolaram Eu não sei se porque Mas, eu me desmolaram E eu fiquei muito feliz Porque, eu sei, eu não sei Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa, eu me desmancho em dor Se você fica, eu quero dar o meu amor Gives transcrição E aí eu vou me desmolaram Então, eu espero que vocês tenham gostado, e também, talvez, você possa me dar alguns tips para ter mais inscritos, porque você tem que ter muitos inscritos, e, obviamente, você tem, porque você é uma pessoa positiva, e você faz todo mundo se sentir bem sobre si mesmo, então, é muito bom, e, obrigado muito por me colocar no vídeo, eu acho que foi muito bom, então, você pode me dar mais inscritos sobre como ter mais inscritos, e, também, eu não vou fazer mais vídeos de mim, porque eu tenho muitos inscritos, e, também, eu não gosto de ter mais inscritos, mas, enfim, bem, eu não gosto muito dos inscritos, antes de usar o vídeo, vai. Muito bem, porque...